Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora das Messeis, a Nossa Mãe da Luz Junto ao Ministério de Música, vamos cantar Derrama sobre mim Vamos nas palmas Meu Espírito Senhor Vem preencher meu coração Faz-me forte e fiel Um servo teu Derrama Derrama sobre mim Meu Espírito Senhor Vem preencher meu coração Faz-me forte e fiel O servo teu Tua mão desceu Sobre mim E me retirou da escuridão Deu-me mão de voz de profeta Deu-me um coração adorador Bom dia Vamos cantar para celebrar A ascensão do Senhor As subidas de Jesus aos céus Que leva consigo a nossa humanidade Que é a nossa salvação Juntos então Enroquemos a Santíssima Trindade Cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Mais uma vez A bênção de Deus Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar Para louvar E agradecer Vem dizer E adorar Estamos aqui Senhor Ao seu dispor Para louvar Para louvar E agradecer Vem dizer E adorar Estamos aqui Senhor Deus trino de amor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Diante do nosso Senhor Que a perfeição Nós reconhecemos As nossas imperfeições Portanto Peça perdão Faça o seu momento De intimidade com Deus De sinceridade De honestidade Nós sabemos O que fazemos De errado Nós sabemos O que Fazemos Para nos afastar De Deus Das pessoas E nos afastar De nós mesmos Quantas vezes A gente se distancia De nós mesmos Com tanta coisa Com tantos afazeres Deixamos De nos encontrar Conosco mesmos Deixamos de nos encontrar Com as pessoas Aquele encontro De qualidade De valorização De valorização Do outro Da casa Da família Pedir perdão Também Pelas Pelo que nós Deixamos De fazer Pecamos muito Por isso Deixamos de falar De Deus Deixamos de evangelizar Deixamos de ser missionários Deixamos de fazer O bem De acolher Os mais necessitados Mesmo tendo Possibilidades Para isso Perdoa-nos Senhor E queremos Participar Dessa Santa Missa Com o coração Aberto Porque o teu perdão Nos traz a libertação O imenso coração Tão manso, humilde e sereno Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe ver doar Que deu a vida Para nos salvar Jesus Manda teu Espírito Para transformar Teu coração Então peça com fé O perdão de Deus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Meu coração Às vezes Às vezes No meu peito Bate um coração De pedra Maguado O frio sem vida Aquele nível Ele me aperta Não quer saber De amar Nem sabe Nem sabe Perdoar É tudo E não sabe Partilhar Por favor Por favor Manda Jesus Teu Espírito Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Meu coração Serás Serás Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Amém 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 Pensa a presença do Senhor, sinta que em nosso meio está Jesus. O nosso Deus libertador e o Espírito de Deus ao nosso encontro. Vem! E os anjos se levantam pra cantar também. Amém! Glória a nosso Deus! Santo é nosso Deus! Aleluia! Amém! Glória a nosso Deus! Santo é nosso Deus! Aleluia! Amém! Oremos. Coloque diante de Deus a sua prece, a sua intenção. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazem-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém! Amém! Leitura dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste-se falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos, perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram, então, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo, como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. O Senhor subiu ao toque da trombeta. O Senhor subiu ao céu, Deus se elevou, o Senhor subiu ao céu. O Senhor subiu ao céu, Deus se elevou, o Senhor subiu ao céu. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmo de aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. Deus se elevou ao céu, Deus se elevou ao céu. O Seu trono glorioso Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu Ao toque da trombeta Da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai a quem pertence a glória Vos dê um espírito de sabedoria Que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer Que Ele abra o vosso coração à sua luz Para que saibais Qual a esperança que o seu chamamento vos dá Qual a riqueza da glória Que está na vossa herança com os santos E que imenso poder Ele exerceu Em favor de nós que cremos De acordo com a sua ação e força onipotente Ele manifestou sua força em Cristo Quando o ressuscitou dos mortos E o fez sentar-se à sua direita nos céus Bem acima de toda autoridade Poder, potência, soberania Ou qualquer título que se possa mencionar Não somente neste mundo Mas ainda no mundo futuro Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés E fez dele Que está acima de tudo A cabeça da igreja Que é o seu corpo A plenitude daquele Que possui a plenitude universal Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé Meu coração Transborda de amor Porque meu Deus Porque meu Deus É o Deus de amor Minha alma está É plena de paz Porque Jesus Porque Jesus É minha paz Eu digo Aleluia 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 Amém Eu digo Aleluia 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 Amém Meu coração Meu coração Transborda de amor Porque meu Deus Porque meu Deus Porque meu Deus É o Deus de amor Minha alma está É plena de paz Porque Jesus Porque Jesus Porque Jesus É a minha paz Eu digo Aleluia 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 Amém Eu digo Aleluia 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 Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo os onze discípulos foram para Galileia Ao monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus prostraram-se diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se e falou Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei Eis que eu estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Eu digo aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 amém Quero iniciar cumprimentando uma pessoa que eu estou vendo ali Para a missa E dona Elza, sua esposa São pessoas maravilhosas, de uma simpatia extraordinária Então que bom ter vocês aqui E também quem nos acompanha pela internet ou pela rádio Nos segue a nossa celebração Gente, hoje eu vou pedir permissão para vocês Para que eu faça uma reflexão um pouco mais teológica Pode ser? Um pouco mais teológica Para que a gente possa compreender a essência da nossa fé E aí é necessário um pouco de reflexão Mais, como eu disse, teológica Para a gente entender a ascensão do Senhor A gente precisa compreender que Deus se encarnou Ou seja, a descida de Jesus Cristo A descida de Deus à terra por meio de Jesus Cristo Se chama encarnação Encarnação do verbo Então Deus, num determinado momento da história Ele quis visitar a terra Depois de toda a preparação com o povo de Israel Que Deus se revelou como Deus único Criador, libertador Deus presente na história Então quando chegou o momento Deus então desceu Jesus Cristo é a descida de Deus à terra Chamamos isso de encarnação do verbo A encarnação de Deus Ele visita, Ele vem Então tudo que desce Pelo menos na fé Tem que subir Então a ascensão é A subida A ascensão do Senhor é A volta Deus que desce E agora Deus que volta Deus que sobe Deus que volta E aí está a grandeza Desse mistério De amor Quando Quando Jesus Cristo volta Para Para o Pai Para a Santíssima Trindade Ele leva o que Consigo? Ele leva a humanidade Por quê? Quando Deus se encarna Ele assume o corpo Aqui na terra Ele assume A humanidade Em Jesus Cristo Quando Jesus Cristo Então volta para o Pai Ele não deixa a humanidade aqui Ele sobe com A humanidade Com a sua humanidade Com a sua humanidade E então Dessa forma Ele abre espaço Para cada um de nós Ter acesso a A Deus É por isso que um autor Um teólogo diz Que Deus se fez Humano Para que o ser humano Se fizesse Deus Aí a gente entende Essa frase Parece um pouco Demais Mas tem sentido Esse teólogo Da Idade Média Diz Deus se faz humano Para que o humano Se fizesse Deus Ou estivesse com Deus Então a nossa salvação Está Nisso Que Jesus Cristo Inseriu No coração Da Santíssima Trindade A humanidade Porque a criatura Existia Nós somos criaturas De Deus Existíamos aqui Agora Depois de Jesus Cristo Nós Existimos No coração De Deus Essa é a salvação Então quando a gente Diz que Cristo Morreu para nos salvar Às vezes a gente Fala Sem uma base Teológica Mas esta é a salvação A humanidade De Jesus Então Habita O coração De Deus E é por isso que em João 14 Jesus Cristo Diz Que vai para o Pai E quando estiver Junto do Pai Voltará Para levar Voltarei Para vos Para levar Para levar Vocês comigo Porque na casa De meu Pai Há muitas moradas Ele disse Se assim não fosse Eu vos teria dito Vou preparar Uma morada Para vós Vou preparar Uma morada E quando tiver Ido preparar Uma morada Voltarei E vos levarei Comigo Para que Onde eu estiver Estejais Também vós Então Preparar a morada É isso Então Celebrar a ascensão Do Senhor O dia que Jesus Cristo Volta Para O coração De Deus O coração De Deus Nós também voltamos Nós também vamos juntos Com Ele Essa é a nossa salvação Então essa é a primeira parte Claro que Jesus Cristo Não nos deixa só É uma despedida Diferente É uma despedida Que Ele não deixa Ninguém só Ele mesmo diz aqui Eis que eu estarei Convosco Todos os dias Até o fim do mundo Como é que Ele está Conosco? Por meio do Espírito Santo Quando acontece a ascensão Se instaura O tempo do Espírito Santo No nosso meio Na nossa No nosso tempo E Jesus Cristo Está presente Pela ação Do Espírito Santo De Deus Nas nossas vidas Não nos deixa só Nós já refletimos isso Nos deixa o paráclito O advogado O Espírito Santo O defensor Aquele que está conosco É um mistério Maravilhoso Quando a gente compreende A fé a partir da teologia Aí a gente se sente Amparado por Deus E amados Por Deus E aí o que Jesus Cristo Pede Ele pede que nós Comuniquemos isso Para as outras pessoas Pronto Essa é a nossa missão Ele diz Ide, fazei discípulos meus Todos os povos Batizando-os Em nome da Santíssima Trindade Que é Pai Que é Filho E o Espírito Santo Então Com a despedida Com a subida Com a ascensão do Senhor Ele nos pede isso Digam isso Para as pessoas Isso que eu estou fazendo aqui Falem isso Para os outros povos É por isso que Os cristãos saíram Por todos os lugares E queriam chegar Em todos os continentes E chegaram Em todos os continentes Para dizer Então eles eram Movidos Por esta verdade Por esta certeza E hoje talvez A gente tenha A gente tenha perdido Um pouco A noção Da importância De ser missionário Porque talvez A gente tenha perdido Esta reflexão A nossa missão É dizer Vocês são salvos Em Jesus Cristo Todos somos salvos Em Jesus Cristo Nós queremos Comunicar isso Então venham Ser discípulos De Jesus Para aprender Com ele Que é o mestre Que é o filho De Deus E aí começa E aí começa a nossa missão A missão De todo batizado A missão É levar Jesus Cristo É por isso que até hoje Existem os missionários Que vão para outros países Que vão para outros povos É por isso que Vieram Os padres jesuítas Aqui para o Brasil Na colonização Porque eles estavam É Convencidos De que precisava Anunciar para novos povos Essa salvação Para povos Que ainda não tinham escutado Falar de Jesus Cristo Eles eram movidos Por esta verdade A verdade Que nos move E o que tem isso A ver com a nossa vida Porque Nós então Nos sentimos Amados Protegidos Amparados Pela Santíssima Trindade Envolvidos E sabemos que temos um lugar Um lugar em Deus Um lugar onde Habitaremos É o reino celeste É o reino de Deus E nós temos a missão também Além de anunciar O evangelho De trazer esse reino Para O nosso tempo E trazer esse reino Dos céus Para A nossa realidade Porque o reino dos céus É o reino de justiça Já que a humanidade Está já na Santíssima Trindade Nós temos então Mais do que compromisso De trazer esse reino Para que Aqui e agora Precisamos promover A justiça O bem A solidariedade O amor E é possível viver Momentos de céu Na terra Quando a gente Realiza o encontro Quando a gente faz o bem Quando a gente Ajuda as pessoas Quando a gente Se reúne para orar Quando a gente Perdoa Quando se consegue Um perdão Quando se dá um perdão Você está vivendo O reino dos céus Você está vivendo Um pouco de Deus Na sua vida Quando se busca A harmonia Quando se alcança A harmonia Nós estamos vivendo O céu Vivendo A grandeza De Deus Como diz o teólogo Que eu citei Da Idade Média Que Deus Se fez humano E faz sentido Para que o humano Se fizesse Deus Não que a gente Vai ser Deus Todo-Poderoso Mas que a gente Pudesse ter Algo de Deus Você tem Algo de Deus Dentro de você Porque Deus Entrou na humanidade E a humanidade Então recebeu Deus E todos nós Temos algo de Deus Precisamos respeitar Nos uns aos outros E nos fortalecer Uns aos outros E ter a certeza De que não estamos Solos Estamos Amparados Por Deus Essa é uma verdade É um pouco de teologia Mas para fortalecer A nossa Fé Para que ninguém Venha às vezes Querer Dizer outra coisa Ou Nos encher De novas teorias Nós temos a nossa Doutrina Nossa teoria Eu recebi uma mensagem Vou deixar para vocês Uma mensagem Que eu achei Muito bonita Eu recebi No último encontro De casais Entregaram Essa mensagem Lá Eu deixo Como um Uma Uma forma De dizer Que Nós estamos Todos a caminho E nesse caminho Nós somos Amparados por Deus Devemos Acreditar Sempre E não desistir Jamais Às vezes Temos a Nítida Impressão De que Nada vai dar certo As lutas Parecem Não ter fim E nesse momento Depende de sorte Depende de Deus E é Ele É Ele que vai te dar vitória Morada Morada dos anjos E novos Existe um trono Existe um trono Existe um trono Lindo Céu Céu É o lugar Onde eu quero Existe um trono Onde com os anjos Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Adorando ao Senhor Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Existe um trono Existe um trono Todo poderoso Existe um trono Existe um trono Doce Existe um trono Céu Existe um trono Música comunicadores para que suas mensagens promovam a autêntica cultura do encontro a ética e a justiça vos pedimos Cristo levado ao céu nós os louvamos ó Deus que elevastes vosso filho a glória ajudai-nos a nos encontrar um dia com ele face a face e contemplar vossa imensa misericórdia por Cristo nosso Senhor Amém Toma Jesus a minha mão Toma Jesus a minha mão e quero contigo caminhar Toma Jesus a minha vida com todo amor eu vim me entregar Toma Jesus meu coração Toma Jesus meu coração e só a ti te deixo amar Toma Jesus os meus sentimentos tudo de bom desejo te dar e manda teu Espírito Jesus e vem inflamar meu coração com teu amor eu quero da água e do Espírito nascer e nova pessoa do Senhor e manda teu Espírito e manda teu Espírito Jesus e vem inflamar meu coração com teu amor eu quero da água eu quero da água e do Espírito e do Espírito nascer e nova pessoa do Senhor e do Espírito e do Espírito e do Espírito e do Espírito quero contigo caminhar e do Espírito e do Espírito e do Espírito Toma Jesus a minha vida com todo amor eu vim me entregar e toma Jesus meu coração Toma Jesus meu coração e por sorte desejo amar Toma Jesus meus sentimentos tudo de bom desejo te dar e manda teu Espírito Jesus e vem inflamar meu coração com teu amor eu quero da água e do Espírito nascer nova pessoa do Senhor manda teu Espírito manda teu Espírito Jesus e vem inflamar meu coração com teu amor eu quero da água e do Espírito nascer nova pessoa do Senhor ora irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja ó Deus nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar admirável a ascensão do vosso Filho concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra que nos elevemos com ele até a Pátria Celeste por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco orações ao alto demos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso vencendo o pecado e a morte vosso Filho Jesus Rei da Glória subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós Deus nosso Pai e a humanidade redimida Juiz do mundo e Senhor do Universo Ele nossa cabeça e princípio subiu aos céus não para afastar-se de nossa humildade mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá a glória da imortalidade por essa razão transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade cantando a uma só voz eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei eu louco e adoro porque tens triunfado eu louco e adoro porque tens triunfado santo é o Senhor rei do Universo santo é o Senhor rei do Universo santo é o Senhor rei do Universo porque santo é oh, 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 oh oh, oh, oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh O que é bem? O que é santo é? Hosana nas alturas Hosana nas alturas Hosana nas alturas O que é santo é? O que é santo é? Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai e nosso perenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. É bem, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Ave de nós, um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro Nolasco, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Ave de nós, uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Murilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Graças, ó Pai, da vossa igreja. Atendei, ó Pai, as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Graças, ó Pai, dos vossos filhos, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De forma especial, colocamos nossos irmãos falecidos, que estão na nossa lista, que nominamos no início da celebração, Marcelo Henrique Rodrigues, Possídio, faleceu ontem, Rafael Barbosa Freire de Moura, sétimo dia, Francisco Garcia, quatro dias, Edivaldo Brito dos Reis, seis dias, todos que estão na nossa lista, e lembramos, e aqueles que estão no nosso coração, todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos que nós saciá-nos. Com Cristo, em Cristo. A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos, mais uma vez, buscar esta comunhão com Deus, nosso Criador, e o Pai Nosso nos dá esta chance de habitarmos o coração de Deus, porque o chamamos de Pai. Como eu escrevi no jornal da comunidade, não sei se vocês leram, mas eu explico que depois do Pai Nosso, não se diz amém, que vocês costumam dizer. O amém só vem na última oração da paz, porque quando a gente está rezando o Pai Nosso, a oração continua, aí depois a gente diz amém. Vamos tentar dessa vez? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Agora sim. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos ama. E os irmãos e irmãs saudai-vos uns aos outros, em Cristo Jesus. A paz que eu tenho eu te dou A paz que eu tenho vem do amor de Deus A paz que eu tenho eu te dou A paz que eu tenho eu te dou A paz que eu tenho eu te dou Te amo, te amo, meu irmão Jesus É nossa união A verdadeira paz A paz que eu tenho eu te dou A paz que eu tenho eu te dou A paz que eu tenho eu te dou O pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e veide como o Senhor é bom Feliz de você que encontra nele o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas desejo a sua palavra e sereis Corpo e sangue de Cristo me guarde para a vida eterna Amém A mesa está posta O banquete está servido É Jesus Cristo o nosso alimento O alimento da nossa vida Sentados em oração Busca comunhão com Deus Amém Presença real Presença real Da rocha santa Presença real De Cristo Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Eu te amo Eu te amo Eu te espero Eu te espero Meu Senhor O pão que alimenta E da vida eterna O pão é o corpo De nosso Senhor O vinho que salva E da coragem E da coragem O vinho é o sangue O meu redentor O meu redentor Eu te adoro Eu te amo 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 Meu Senhor Presença real Na rocha santa Presença real De Cristo Jesus E sobre o céu Do sacramento Contendo a face Do meu Salvador Eu te adoro Eu te dou Eu te amo Eu te espero Meu Senhor Crer no que não posso ver Ver o que ali não está Mesmo sem o conhecer Acreditar Acreditar Contra toda a evidência Sem qualquer pistou prudência Mesmo que roubem meus planos Que seguem meus anos Eu te encontrar Essa luz Que acende o coração Coração Essa luz Equilíbrio dos tempos Que os chamam Que os chamam de Deus Deus me perdi por aí Não sei Não sei em quem acreditar Tem que ter fé Tem que ter fé Tem que ter fé pra encontrar Essa luz Essa luz Que acende o coração Coração E essa luz Que os chamam de Deus Equilíbrio dos tempos E uns chamam de Deus Outros não Ela me faz prisioneiro Eu sou seu detento Essa luz Essa luz Que acende o coração Coração E essa luz Equilíbrio dos tempos Que os chamam de Deus Outros não Outros não Outros não E ela me faz prisioneiro Eu sou seu detento Outros não Outros não Outros não Outros não esse é o momento de ação de graça então já com a alma alimentada da palavra e da eucaristia nossos alimentos converse com Deus faça seu louvor, seu agradecimento fique ainda mais próximo dele porque ele está muito próximo de você sempre a lhe esperar sempre a lhe escutar para dar força Senhor nosso Deus é isso que precisamos de força porque a inteligência já nos deste força de vontade esperança precisamos da tua força da tua luz para continuarmos seguindo o nosso caminho missão de pai de mãe de filho de irmão de pessoa da sociedade que precisa fazer a diferença no mundo para que ele seja melhor ó pai acolhe as nossas dúvidas e incertezas no evangelho fala que alguns duvidaram porque a dúvida faz parte da humanidade nos criaste assim senhor duvidamos temos incertezas mas aquele aquela centelha de esperança está sempre ali é o que nos move a esperança em ti senhor quando vou ao teu encontro receber teu corpo santo sinto forte tua presença em mim teu amor a me tocar podes tocar em mim senhor podes curar a minha dor podes viver em mim senhor podes tocar em mim senhor podes tocar em mim senhor podes curar a minha dor podes viver em mim senhor teu corpo santo a me tocar com o teu poder a me curar toda a minha vida transformar teu corpo santo a me tocar com o teu poder a me curar toda a minha vida transformar algo invade o meu coração teu corpo e sangue me curando e sinto já não sou igual todo o meu ser se renovando podes tocar em mim senhor podes curar a minha dor podes viver em mim senhor podes tocar em mim senhor podes curar a minha dor podes contar em mim senhor podes viver em mim senhor um corpo santo podes истории podes viver em mim senhor eu como santo como santo santo a me tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida transformar Teu corpo santo a me curar Com teu poder a me curar Toda minha vida transformar Teu corpo santo a me tocar Com teu poder a me curar Toda minha vida transformar Oremos Deus eterno e todo poderoso Que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu Fazer que nossos corações se voltem para o alto Onde está junto de vós a nossa humanidade Por Cristo nosso Senhor Amém Logo mais nós teremos o almoço da barraca portuguesa no centro comunitário Temos ainda convites para este almoço Não sei se tem alguém lá fora com os convites Se não pode ir diretamente no centro comunitário Na hora que vocês vão almoçar Para almoçar conosco Neste almoço delicioso A la portuguesa Com pratos típicos de Portugal Super deliciosos Dá água na boca só em falar Mas realmente é muito bom Então vocês podem ir diretamente Se não tiver na secretaria o convite Mas lá na hora vai ter convite 25 reais para este almoço Atenção jovens de 18 a 30 anos Se você tem 18 a 30 anos Tem um encontro especial para você A inscrição é hoje Depois da missa 19 e 30 Aqui na Matriz A Santa Missa para Empreendedores Será celebrada no dia 3 de junho Nesta terça-feira agora Aqui às 20 horas O celebrante será Dom Estevão O novo bispo auxiliar de Salvador Que veio da vitória da conquista Bispo auxiliar da nossa arquidiocese Venham todos os empreendedores Todos vocês que se sentem empreendedores O autônomo, o profissional, o advogado Quem tem negócio A dona de casa que se sente empreendedora Nos seus afazeres Essa é a missa para reunir todos Os empreendedores de Salvador Terça-feira às 20 horas Espero por você Dom Estevão também está com muita alegria Em celebrar esta noite de bênçãos Para os nossos negócios Nossos empreendimentos No dia 8 de junho Domingo próximo Será a festa de Pentecostes Mas teremos um trilo de preparação 4, 5 e 6 de junho Sempre às 19 horas E no dia 7 A vigília de Pentecostes Será no ginásio municipal De esporte de Lauro de Freitas Terá uma vigília Mas aqui nós teremos O trilo na nossa comunidade O forró da paróquia Já está com data marcada Marque na agenda de vocês Dia 14 de junho É o nosso tradicional forró Que já é sucesso todos os anos Vocês sabem disso É 19 horas Então vamos já adquirindo os convites Que esse ano a gente vai fazer Uma edição de convites Um pouco mais limitada Do que o ano passado Então adquirindo logo É bem melhor Receberam Aqui o ímã de geladeira Para vocês se recordarem Como eu também preciso Dessa recordação Para trazer o alimento No próximo domingo Que é o segundo domingo Domingo da solidariedade Então leve Coloca na geladeira E sempre que abrir E fechar a geladeira Para pegar alguma coisa Fica isso na mente de vocês No juízo de vocês Para trazer Eu mesmo tenho que trazer macarrão Domingo que vem Fica aqui o lembrete Aqueles que não levaram ainda A hora da família Orações e encontros Para ser feita em família Está aqui nesse livrinho 5 reais Pode adquirir também Temos uma Tem uma revista Que eu coloquei ali A revista Passos Pode vir aqui A Silvana Gente, é uma revista Tão interessante Que eu não conhecia Essa revista De um movimento Que eu conheço Que é o Comunhão e a Libertação Ela vai dizer Como fazer Para ter essa revista Em casa Uma revista católica Muito, muito bacana Bom dia Eu sou Silvana Eu estou aqui hoje Para divulgar Essa revista Como o Frei Rogério falou É a revista Passos Essa revista Tem reportagens E testemunhos Católicos Ela é feita Por católicos Justamente Para Para divulgar Mesmo Para comunicar A palavra de Deus Como a gente ouviu Hoje no Evangelho E também o Papa Francisco Falou na jornada Mundial da juventude E de fazer discípulos Entre todas as nações Essa é uma forma Disso De comunicar A palavra de Deus De mostrar Que a experiência Que a gente vive A experiência de fé É verdadeira E alegra O nosso coração E a gente comunica Isso também Através desse tipo De instrumento Então eu vou ficar Ali na entrada Da igreja Quem quiser conhecer Um pouquinho mais Conversar Saber o que tem Nessa revista Pode conversar Comigo ali E você tem Algumas Que pode ser Cinco reais Quem quer levar Uma unidade Agora para conhecer Está bem E hoje é dia Das comunicações Uma ótima oportunidade De a gente Fazer comunicação Receber a benção De Deus A benção do alto Para a nossa semana Para As nossas atividades Tantos desafios Que a gente tem Numa semana só Que a gente Precisa da força de Deus Tem alguém De outras cidades Passando por Salvador Levante a mão Se tem pessoas De outras cidades Passando aqui Por Salvador Para a nossa cidade Vocês aqui De onde? Pernambuco Pernambuco Qual a cidade? Recife Branco Carte Belo Jardim Belo Jardim Sim, sim Aqui de onde? Teresina Irecê Irecê Itabuna Aqui Belo Horizonte Minas Gerais Que maravilha Lá de onde? Rio Grande do Sul O povo do Rio Grande do Sul É sempre animado Quando vem aqui Vocês já perceberam? Maravilha isso De onde? Cocais Minas Gerais Barra dos Cocais Lá? Rio de Janeiro Já veio para a Copa Já aqui Da Itália Está aqui visitando a gente Que maravilha Então o mundo Se encontra aqui E Assum Que maravilha Sejam bem-vindos Todos a nossa paróquia A nossa cidade Volte sempre Aqui tem pessoas Que fizeram aniversário Esta semana Ou faz aniversário hoje Levante a mão também Tem muitos Aniversariantes De nascimento De casamento Sejam abençoados também E juntos Então vem cá Fizeram de casamento Um ano Um ano Eu que celebrei Vem os aniversariantes Para cá Todos Aniversariantes Para cá Receber a bênção Foi no dia 31 Foi dia de coroação Nossa Senhora Eu lembro Foi um casamento Muito lindo Vamos receber todos A bênção De Deus Sobre os nossos Aniversariantes Quem veio celebrar aqui O dom da vida E da existência E do seu matrimônio Tá? Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa data querida Que Jesus Te abençoe E te dê Mão da vida Deus abençoe Também é aniversário de casamento Podem ficar aqui Ficar aqui Três anos De casamento Já tem os filhos bonitos Vamos então todos Acolher a bênção do céu A bênção de Deus A bênção do nosso Senhor Leve essa bênção No seu coração Para a sua casa Que essa bênção Abra os caminhos Ilumine Aquela situação Que precisa ser iluminada Que essa bênção Possa levar Harmonia Para o seu lar Apaziguando os corações Trazendo paz O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que nos acompanhou pela internet E pela rádio Nosso bom dia Nosso muito obrigado E excepcionalmente hoje Eu não vou à porta Porque tem um compromisso Daqui a pouco Vamos em paz E que o Senhor e a Nossa Senhora Sempre vos acompanhem Graças a Deus Beijo no coração E que boas coisas aconteçam Na sua vida Amém Amém Eu gritei para o Senhor Como me responder Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de Ti A tempestade Se calhar Meu Deus Ocura a minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Dente de Ti A tempestade Se calhar Meu Deus Ocura a minha fé Me contar Que o Senhor Ia passar E que havia Uma chance De eu poder Enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renascendo Nasceu de truí A fé Que a mão do Teu Garantia Eu senti meu coração Eu gritei para o Senhor Me esconder Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Dente de Ti A tempestade Se calhar Meu Deus Ocura a minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Dente de Ti A tempestade Se calhar Meu Deus Ocura a minha fé Meu Deus Ocura a minha fé Meu Deus Ocura a minha fé